Olha ela, de mala nova, com o desenho da boneca. E a mamãe também, acho. Gente, e hoje como o aeroporto, esse horário, né, é bem vazio, o portão é um pouco longe, mas como, olha só, Léo com duas malas, eu empurrando uma, Maria uma, não tinha nenhuma pessoa da companhia aérea, e pra levar a cadeira da Maria, pra nos ajudar, vai caminhando, né, filhão? Isso mesmo. É bom que faz uma caminhadinha? Sim. Já cansou? Vamos devagarzinho, então, tá bom? Tá. Olha quem nós encontramos. Oi, obrigada. Como é que é? Feliz Dia das Crianças? Feliz Dia das Crianças. Quem que é criança? A Jéssica? Eu sou criança, você não? Não, mas eu ainda vou em ter de atleta. Ah, meu Deus, ela tá com essa conversa desde... Eu já tenho 15 anos. Ó, quando começou a contagem regressiva pro Dia das Crianças, ela começou com essa conversa. Você acredita, Francisca? Nossa, e você comprou alguma coisa pra... Ela não comprou porque ela falou assim, ó, a Maria já tem 15 anos, então ela não é mais criança. É, eu não comprei nada de Dia das Crianças, eu comprei só pro Henrique, o Henrique é criança. Tô brincando, eu não comprei pro Henrique, não. Tô comprando nem pra Henrique. Ela fez como? Ela tá... Que menina? Calma, respira, só se embora não... Bom dia, bom dia. Bom dia, Francisca. Henrique, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Maria Clara deu presente pra Jéssica de Dia das Crianças, ela te deu? É mesmo? Cadê o meu? Ela disse que não ia dar pra você o presente das Crianças porque você não é criança mais. É claro que eu sou criança. Que isso? Gente, crianças até... Criança até com quantos anos? Não, não. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Tudo depende do interesse. Assim, ó... Pra Jéssica, eu dei agora, mas pra mim que a gente vai te pegar depois do almoço, senão quem vai ficar brava comigo é a Grazi. Ixi... É doce. Ixi... Não, vai te entregar agora. A alegria da criança. A alegria da criança. Porque ela é meu sobremesa. Você acabou de tomar um frappetino de morango. É doce. A Graziella está aqui alimentando o Heitor. Né? Alimente bem esse garoto. Jessiquinha também está comendo. Henrique, de novo? Hum... Santo Deus, Henrique! Henrique só come, gente. Ali, a Maria Clara, o Rogério. Tem. E você está fofocando, minha filha. Primeiro eu tenho que perguntar pra você, porque você sabe que o seu filho come doce. E gosta de comer doce com o horário. Obrigada, Maria Clara. Não, não. Posso entregar? Quem entrega pra mim, que aí eu experimento. Depois eu entrego pra ela. Pode ser, eu não gosto. Não, obrigada. Não, obrigada. Mas o presente é... É nossa. Tem nada seu. Olha a confusão, gente. Olha a confusão. Deixa eu diminuir o ângulo aqui pra você ver. Oi? É? Você não queria ter irmão? Pronto. É desse jeito. Ela é grande. Pronto. Vai ter que dividir. Tchau, eu estou saindo. Você causou discórdia ali, minha filha. Eu não posso comer doce ainda. Não, ela não falou Feliz Dia das Crianças, Maria. É Feliz Dia das Crianças. Obrigada. Se eu te for, você vai fazer a resposta. Entendi, que amava. Enquanto o avião não decola, o que a Maria Clara faz? E eu fiquei sabendo que é o seu aniversário hoje. Parabéns, papai. Tchau. Tchau. Feliz aniversário. É onde? No Instagram? No Instagram? No Instagram? No Instagram. Maria Clara respondendo em directs. No Spanish. Continuo. Você dormiu? Dormi. Muito ou pouco? Eu dormi. Você dormiu, Francisca? Eu dormi. Foi ruim. Eu estava lá bem tranquila. De repente, ela me acordou porque eu estava incomodando com o rumbo. Eu dormi. Eu dormi, eu dormi. Eu dormi. Não consigo. Eu dormi. Muito. Eu também. Eu também tirou. Que medo. Tirou? Tirou. Eita, esse rameu. Ei, rameu. Aqui, olha. Vamos ver. Bixi. Maria, ela está até babando, gente. Eu não me tiro. Eu não me tiro. Eu não tiro. Eu não tiro. Eu gritei Maria Clara para nós. Maria Clara? Já estamos descendo para ir para o show. Isso mesmo. A mãe já chegou. Ah, o Alan já está aí para fazer as filmagens. O Alan faz as nossas filmagens. A Cláudia disse que tem uma surpresa para Maria Clara. Tem uma surpresa. Quer dizer, eu só sou a pessoa que está intermediando uma surpresa de uma fã sua. Eu não sei de nada, Maria. Ninguém sabe. Só o... Alan. Só o Alan. Eu só tive que contar para o Alan. Então está pronta? Pronto. Então eu vou trazer a surpresa. Três. Dois. Vem, surpresa! Olha quem está desfilarando a surpresa. Oi, tudo bem? Oi, Sandy. Tudo bem? Nossa, mas pode ser o presente da Sandy. Oh, que demais! Dá um abraço, Maria! Chegamos no teatro, mas vamos ter que entrar em silêncio. Vamos ter que entrar em silêncio, viu? Silêncio, todo mundo. Mas assim que der, a gente grava e mostra aqui mais para vocês, tá? Estamos aqui no camarim da Maria Clara, da Jéssica e do Henrique. Eles estavam passando o texto agora. Amor, fala oi pra cá, ó. Oi pra cá. Oi pra cá. Eu quero saber, vocês estão com fome? Sim. Muito ou pouco? Mais ou menos. Eu acabei de comer chocolate, então mais ou menos. Gente, e agora? E agora? Agora é hora de almoço. Olha com o camarim organizado, gente. Eu achei que eu vou engraçado. A cara da pronta. Mas se estivesse com a minha cara. A minha cara é aumentada. Aqui estão os figurinos deles. Esse é o da Jéssica, aquele da Maria. E ele te traz pro Henrique. E logo, logo começa a maquiagem. Tem que comer pra fazer maquiagem, hein? Hora do almoço. Entendeu? Depois o quê? Vai passar texto de novo? Oi? Olha, vai passar texto de novo. Maria Clara não comeu. Maria Clara comeu. Eu também comi tudinho. Parabéns, crianças. Cadê o nosso presente de das crianças? Ah, de novo essa história? Ai, meu Deus. De novo? Pessoal, vai fazer passagem de som agora. Olha o tamanho desse teatro. Ele é enorme. E é muito bonito também. Olha os painéis de LED, gente. Que coisa linda. Se fosse eu apresentando, Eu acho que eu não conseguia chegar nem no metade do palco. Eu acho que eu já bambiava aqui as pernas. E caía de nervoso. Teatro vibra. Vibra. É muito grande. E muito bonito também. Olha isso. Maria Clara tá vindo. Vamos ver a reação dela. Quando olhar o teatro. Olha a reação dela. Minha filha. Olha que tamanho de teatro. Tá preparada? Tá feliz? Esse é o Henrique chegando, gente. Nossa! Que desculpa. Vai que tem gente, hein, gente? iche Потому, gente. Tá feliz? It''s espalhar. Tá falado int phóssOS. É bom? Isso Tarak! Tchau, tchau.